Agora é Luiziane 13. Nessa pandemia só tem bem piorado. A falta de emprego aumentou e aí eu fico me perguntando como é que a gente vai viver. A situação está ficando cada vez mais difícil para a população e eu não sei o que um vai ser daqui para frente. Bolsonaro vai acabar com o auxílio emergencial em janeiro. Vamos buscar soluções para resolver esse problema. Bolsa Família Fortaleza. Uma proposta nossa para amenizar as dificuldades financeiras provocadas pela Covid. Será um benefício de 200 reais por mês, durante seis meses, para aqueles que perderam o emprego por causa da pandemia. O Bolsa Família Fortaleza custará quase 90 milhões. E se for preciso, a Prefeitura pegará empréstimos com bancos oficiais para garantir o pagamento do auxílio. E Luiziane sabe o que está fazendo e fará muito bem implantando esse programa, esse projeto Bolsa Família Fortaleza. Eu não conheço ninguém com a capacidade de governar, pensando no povo, pensando nos mais necessitados. Por isso, vote Luiziane. Vote 13. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém.